Parabiano 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 Grau, 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 pra nós abrir tudo e é só grau, 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 chama no grau, diretamente da Arábia Esse é o Arabiano, pensa no meu parceiro, essa explosão abaixo do mundo, hein? Israel divulgações, sente a pressão Arabiano passou bolado com duas chupa na garupa Arabiano passou bolado com duas chupa na garupa Chamou no grau, cuidado chupa, pra não arrastar com a bunda Chamou no grau, cuidado chupa, pra não arrastar com a bunda E é só grau, 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 pra nós abrir tudo e é só grau, 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 vai, oi E é só grau, 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 pra nós abrir tudo e é só grau, 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 grau Grau nas abertudes e é só grau, 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 grau nas abertuda Grau nas abertudes e é só grau, grau, grau Vai, chama no grau, cachorro Tamo junto aí meu parceiro Swing Roots Israel de Corações Reposência Eu gosto só batendo os carizões e cachorro Só de bala e outro Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha a um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha a um real Minha mãe já perguntou, pro meu pai já perguntou Minha avó já perguntou, que planta é essa meu amor? Minha mãe já perguntou, minha avó já perguntou Pro meu pai já perguntou, que planta é essa meu amor? Sou porra louca, mas também sou dedicada Em casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, fala e não consegue acompanhar Um dia vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Bang, bang Não me perturba Vou tacar fogo e mais uma só Pra não ficar maluca Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha a um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha a um real Fiquei loucona, chabadona Só com a marola da ruana Fiquei loucona, chabadona Só com a marola da ruana Em nome da fome, produções Sou porra louca, mas também sou dedicada Em casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, fala e não consegue acompanhar Um dia vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Bang, bang Não me perturba Vou tacar fogo e mais uma só Pra não ficar maluca Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha a um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha a um real Fiquei loucona, chabadona Só com a marola Da ruana Fiquei loucona, chabadona Só com a marola Da ruana 084-99-946-7771 É a brigadeiro apaixonada Que tu quer Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça A rocha vem Ei, a de beijo Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro teu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar W-A-C-D Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro teu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama Então pra que tu se enganar Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto